Música Seja muito bem-vindo a mais uma jornada de crescimento espiritual na nossa igreja, denominada de 40 Dias de Amor. Nós queremos que esse tempo seja um tempo especial de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida das pessoas com as quais você convive e de um modo especial para a vida da nossa igreja como um todo. Hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro encontro e eu gostaria de tratar com você sobre aquilo que nós entendemos ser essencial. E não apenas eu entendo isso, outras pessoas entendem isso. É aquilo que Jesus diz ser essencial. Você sabe o que é essencial para a vida? O que é que para você é essencial? Eu não sei o que para você é essencial e não quero apenas dizer o que para mim é essencial, mas eu quero tratar com você sobre o que Jesus diz que é essencial. E ele diz isso de um modo muito direto e objetivo. Ele fala, Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, não semelhante em conteúdo, mas semelhante em importância, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, tudo que Deus espera da minha vida e da sua vida resume-se a amar a ele acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É só isso que ele gostaria que nós vivêssemos. Mas é exatamente isso que nós não conseguimos ainda experimentar. E temos esquecido continuamente de viver aquilo que é essencial, o amor. Eu quero contar para vocês uma história que eu li de um autor chamado Charles Swindon. Ele fala sobre um homem que ficou viúvo e para tentar aliviar um pouco a dor da solidão da viúvez, ele decidiu comprar um animal, ou ter um animal que pudesse auxiliá-lo nesse primeiro momento da viúvez que ele estava enfrentando. E aí ele foi a uma loja de pet shop, lá ele encontrou um papagaio. E ele gostou, ele se encantou logo com aquele papagaio, porque ele falava, ele cantava, ele assoviava, fazia gracinhas. Então ele gostou muito daquele papagaio e disse ao dono da loja, eu quero levar esse papagaio para a minha casa. E o dono, então, preparou uma gaiola para ele, deu a gaiola e levou o papagaio para casa. Um dia depois, aquele homem volta à loja e disse, olha, está acontecendo alguma coisa errada com aquele papagaio, ou não é o mesmo que eu vi aqui. Ele não fala, ele não canta, ele não assovia, ele não faz mais nada, fica parado o tempo todo, triste. Ele disse, olha, tem alguma coisa errada, mas é bom você colocar alguma coisa para divertir. O que tal você levar essa escadinha aqui? Ele vai ficar subindo e descendo, aí ele vai ficar mais animado, aí vai voltar a falar, vai voltar a cantar e vai mostrar mais uma vez as habilidades dele. Ele disse, ah, tá bom. E aquele homem comprou a escadinha, levou para casa, colocou na gaiola, no outro dia ele volta à loja de pet shop e diz, olha, não serviu de nada. Ele nem olhou para a escadinha, não fez nada e continua do mesmo jeito, calado, sem falar nada, sem fazer coisa nenhuma. E aí o dono da loja disse, eu tenho outra coisa para você. Está vendo essa roda aqui, tipo uma roda gigante? Você coloca lá e ele vai ficar rodando dentro dela, e aí ele vai se animar, vai criar vida novamente, aí ele vai brincar, vai falar, vai assoviar, vai cantar. Você vai ver que ele vai voltar ao normal. E aí ele pegou aquela roda gigante, levou para casa e colocou lá dentro da gaiola do papagaio e nada. No outro dia ele volta à loja de pet shop e diz, nada, ele nem olhou para a roda que eu levei lá para ele brincar. Agora tem uma coisa disso na loja que vai fazer diferença. Essa piscina, leva essa piscina para lá. Aí ele pegou a piscina, levou, chegou, colocou lá na gaiola, e no outro dia chega ele com todos aqueles artefatos que ele tinha comprado, a gaiola e o papagaio morto. E aí ele, extremamente entristecido, enraivecido com o dono da loja, você me vendeu outro animal, não foi aquele que eu vi aqui. E o dono da loja, não, o senhor pode ver, não tem outro animal, só tinha esse, foi esse que eu vendi para o senhor. Então por que ele não falou, por que ele não fez nada e agora está morto? Não sei. O que o senhor estava dando para ele comer? E aí o rapaz que comprou o papagaio disse, comer? O senhor não falou o que ele comia? Eu não comprei comida para ele. E aquele papagaio morreu de fome. Algumas vezes nós fazemos o mesmo. Nós estamos morrendo de fome, de fome existencial, de fome relacional. E queremos preencher tudo isso com coisas, com compras, com festas. Nós vivemos um tempo que as pessoas não se contentam mais em três dias de carnaval. O carnaval hoje dura três meses e as pessoas continuam famintas de relacionamento, de amor e de vivência com os outros. O essencial está faltando. E não são as coisas que nós compramos, não são as pessoas que estão ao nosso lado, não são as atividades que nós fazemos que vai preencher isso. Nós precisamos não apenas ter pessoas ao nosso lado, mas termos relacionamentos saudáveis que venham de fato externar e demonstrar aquilo que é o amor que Deus espera de nós. E aí eu quero perguntar para você, como você tem vivido aquilo que é essencial? Mas calma, eu não quero que você responda agora. Talvez você tenha uma resposta pronta para me dar. Mas a resposta talvez esteja certa, mas as suas atitudes erradas. Ao invés de você me dar uma resposta, eu queria que você fizesse um exame, examinasse a sua agenda. Quanto tempo você tem usado para estar com seus familiares, com seus amigos? Quanto tempo você tem usado para estar na presença de Deus, em oração, em adoração, em louvor, em comunhão com seus irmãos? Quanto tempo você tem usado daquilo que Deus tem lhe dado para conviver com a esposa, com seu esposo, para demonstrar e para mostrar àqueles que tanto amam que você também os ama? Examine a sua conta corrente, o seu extrato de conta corrente, o seu extrato de cartão de crédito. Veja o que você tem gasto com eles, porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, diz Jesus. Não importa o que você fale, a resposta que você dê, a sua vida vai demonstrar se aquilo que é essencial, que é o amor e relacionamentos com Deus e com as pessoas, está ou não acontecendo. E aí eu quero deixar para você uma pergunta. diante de tudo isso, fazendo um exame com isenção e com verdade, como você tem vivido aquilo que é essencial. Mas eu quero dizer para você o seguinte, há duas coisas que a gente precisa evitar quando fala de amor. A primeira delas, uma atitude farisaica. Qual é a atitude farisaica? É aquela atitude que diz, o mundo precisa de amor, as famílias precisam de amor, os meus amigos precisam amar, aqueles que estão à minha volta precisam amar, o meu cônjuge precisa me amar, os meus filhos precisam me entender. E a gente não percebe que nós precisamos amar. Há um fato sobre a vida de Gandhi, diz que uma senhora que tinha um filho pequeno que descobriu que ele estava com diabetes, levou até Gandhi para que Gandhi pudesse orientá-lo, falar alguma coisa para que ele deixasse de comer e fazer as coisas e desobedecer as orientações dos médicos e as dietas que eram dadas a ele. E aí ela chegou diante de Gandhi, expôs o seu problema, Gandhi olhou para ela, olhou para aquela criança, abaixou a cabeça, disse para aquela mãe, você pode voltar daqui a um mês? Está certo. A mãe não entendeu muito bem por que voltaram daqui a um mês, o que é que ele poderia dizer que não poderia ser dito naquela hora? Um mês depois ela voltou. E quando chegou, Gandhi os reconheceu e olhou para aquela criança e disse, olha, você tem que parar de comer açúcar, você tem que obedecer a sua mãe, você tem que seguir a orientação dos médicos, para que você possa ter uma vida saudável e possa ter uma vida longa, você tem que tirar as coisas que prejudicam a sua saúde. E aí a mãe agradeceu a Gandhi pela orientação à criança e perguntou a ele, por que o senhor não disse isso há um mês atrás? Qual a diferença que faria o senhor ter dito isso há um mês atrás e ter dito isso agora? E aí Gandhi disse, olha, em relação ao que eu disse, nada, mas em relação à minha vida, tudo. porque antes eu não poderia dizer à criança aquilo que eu não estava vivendo. Eu era diabético, mas continuava comendo as coisas de forma errada. Agora eu posso dizer para ele, para não fazer isso, porque eu também não estou fazendo. Nós não queremos que esse tempo seja um tempo de você dizer às pessoas que elas precisam amar, mas seja um tempo de você aprender com as pessoas a amar. Outra coisa que deve ser evitada é esse sentimento de menos-valia, esse sentimento que nos leva muitas vezes à ideia da carência que todas as pessoas precisam dar atenção a gente, que nós não temos atenção nem recebemos a atenção das pessoas. A gente vive aquilo que é chamado de síndrome do baby. É de um desenho animado da década de 90 que tinha um dinossauro, o bebê, que todas as vezes que o pai chegava perto dele ele olhava para o pai e dizia, eu sou o baby, você precisa me amar. Algumas vezes nós estamos nos relacionamentos fazendo a mesma coisa, vivendo essa síndrome, dizendo às pessoas, olha, vocês precisam me amar, vocês precisam me amar, vocês precisam me amar. Eu quero que você sim seja amado, eu quero que você encontre um grupo onde você seja acolhido, as pessoas amem você intensamente. Eu quero sim que você, todas as vezes que chega às nossas celebrações aqui, possa encontrar na igreja momentos de grande comunhão, de íntima comunhão. Mas eu quero dizer a você que o desejo dessa campanha é muito mais do que você encontre um grupo de pessoas que o ame, encontre um grupo de pessoas que o acolha. É que você possa aprender a viver o amor como sendo o elemento principal para esta mudança. E você entenda que você é aquele que precisa viver o amor e obedecer os mandamentos de Jesus. E aí, aonde você está naquilo que é essencial? Aonde você está naquilo que precisa ser vivido? Como você se encontra nisso? Se você está muito bem, tem vivido bons relacionamentos, tem vivido de forma intensa os relacionamentos com o amor, tem vivido relacionamentos saudáveis, eu quero dizer para você, nós precisamos da sua ajuda. Eu quero fazer um convite, participe de um pequeno grupo, venha estar conosco, ajude pessoas a viver aquilo que você já está experimentando. Mas talvez você não tenha tido essa oportunidade ainda de viver plenamente o amor. Eu quero dizer para você o seguinte, nós queremos crescer juntos, queremos convidar você a viver essa jornada de discipulado, do aprender a amar como Jesus amou. E eu tenho certeza que estes 40 dias de devocionais, estas sete semanas de encontro com um pequeno grupo, de encontro na celebração dominical, haverá de fazer grande diferença na sua vida e trazer você experiências que serão transformadoras a partir daquilo que são os ensinos e as lições e os exemplos deixados por Jesus. Vem estar conosco. Na próxima semana, queremos dar mais um passo e queremos contar com você. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, se Deus nos permitir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.